Olá pessoal, bom dia! Passando aqui mais uma vez para falar do açude Sítios Novos. Dessa vez, uma notícia boa, porque o açude está aumentando muita água de ontem para hoje. Aumentou muita água, teve um volume de água bacana, certo? Ele teve essa chuva, agora esses três dias de chuva, a gente pensava até que o inverno ia dar uma parada, mas começou o mês com muita chuva, e ele chegou aos 95,78%, passou dos 95%, isso é muito bacana. Chegou aos 120 milhões, passou dos 120 milhões de metros cúbicos, isso quer dizer que está faltando menos de 6 milhões para a sua capacidade normal. Então, peço até vocês aí que compartilhem, que comentem o que vocês acham, se vai chegar aos 100% ou não, deixe um comentário aí. E amanhã nós temos mais vídeos com mais atualização, certo? E 72, análise? E 하나, agora vocêaha? E aí? O que é isso?